Fala ai pessoal, beleza? Aqui é o Igor com mais um vídeo pra estragar com a língua portuguesa E hoje com um vídeo de decalque de natal Decalque de natal, porque? Porque o Word entrou na época natalina E esse é o meu carro base de carros temas, aqui vocês estão vendo ele com o tema de halloween E agora eu irei transformá-lo no tema de natal Primeiro o que iremos fazer? Vamos a lote de minis e tirar todos estes decalques É duro tirar, mas é o carro tema fazer o que? Vamos lá Eee pronto, ai tirou tudo Beleza, salvar Vamos a oficina de pintura colocar um decalque Uma pintura tema nele, vamos botar um... quem sabe um azul É, vamos ver um fosco Um acabamento metálico azulado Ae, beleza Agora aqui as rodas, vamos botar um branco cromado Tranquilo, ai beleza Tomara que o dinheiro dê Agora vamos trocar esse... nossa eu fui pra oficina de habilidade Beleza Agora vamos trocar essa... esse neon e botar um azul claro pra vamos ver o que meros tem Eu tenho muito neon azul claro Vamos lá, carrega Maldito, eles tem que ajeitar esse negócio de peças Demora muito Maldito Vamos lá, eu quero... nossa ele tem uma carroceria de corrida, beleza Eu já sabia disso É, vamos lá o inventário Procuramos aqui um neon azul petróleo Deixa eu ver aqui um azul petróleo Deixa eu ver um ciano aqui se cai bem É a mesma coisa Ah, praticamente a mesma coisa Eu tô um ciano Que o petróleo é mais difícil de... nossa Para de bater a janela Tomate cru A janela não para de se bater Se der bater Deixa eu ver se eu tenho uma placa boa pra eu colocar ele aqui Canadá, vou botar do Canadá Já que... é Natal Vou botar a placa do Canadá nele Anne-se Uma placa tema Agora vamos às lojas de vinilos Eu vou dar uma acelerada no vídeo Hum, ou não Não sei Talvez Vamos lá fazer logo essa porcaria Deixa eu ver se tem um... Um decalque legal aqui É, vamos ver Não, eu já sei o que eu vou fazer Pera aí Aqui, vou botar um decalque branco aqui Beleza Tranquilo Tá no branco mesmo Não tem mais nada Tranquilo Aí, beleza Pra ajudar, né Pra ajudar com esse negócio de forma Eu vou colocar isso daqui Ficar na cor do carro Vamos lá Essa que tá boa Vou botar isso aqui Pra não ficar a linha maldita preta que fica É muito chato Tranquilo agora Agora tá tranquilo Agora eu vou botar por aqui Por baixo Aí Ficou bem melhor Beleza Vamos mais um aqui Nossa, que ventania Pera aí, já volto Voltamos Resolvi o problema Na janela Beleza Ainda colocar os decalques brancos aqui Deixa eu diminuir isso aqui Aqui Aí Tranquilo Beleza Aqui, bota a luta aqui Vamos ver o que podemos colocar Floco de neve Como vamos e iremos fazer um floco de neve Vamos ver aqui Ah, acho que dá pra fazer um Um tema aqui Pera aí Aqui, vamos botar aqui Branco Azul claro E outro branco Oh, beleza Ficou legal Beleza Aqui Aí a gente vai pegar aqui Colocar por baixo Outro lado já tá Aí Queremos fazer agora É, eu acho que eu vou colocar isso em todas as partes aqui Pera aí Não, pera aí Aqui No teto Vou botar no teto Beleza Aqui, vamos botar um branco aqui Um azul claro Mais branco Aí Tranquilo Não, o azul do outro tá mais Mais verdeado Aí Beleza Tranquilo Vamos lá Agora o outro decalque Cara, deve ter um decalque Que pareça uma bola de neve Aqui Ah, esse aqui Fica legal Pera aí Vou botar esse aqui Preto E o amarelo Vou deixar vermelho É, beleza Aí vou fazer Tipo um Ou ao contrário Deixa eu ver Vou botar esse branco 192 100 Beleza Aí vou botar esse daqui 192 100 Também 92 Aí 192 100 Esse aqui Eu vou botar por baixo Aqui 92 100 Aí Aí aqui Botar aqui Botar de volta aqui Que não apareceu É, vamos lá O que mais podemos colocar Hum, legal Podemos colocar Isso daqui A gente transforme Pra cá É, gostei Bacana Ficou legalzinho Beleza O que mais podemos fazer Deixa eu ver Esse aqui Tem foco de neve Tem foco de neve É, tá Tem foco de neve Aqui 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 Aí Aí Esse aqui Tranquilo Agora vamos lá Deixa eu ver se aqui Me baixei a outra forma Eu não lembro de ficar Rangir ali Acho que aqui Acho que aqui Aí 192 Colocamos mais um foco Aqui de neve Tem dois focos Isso daqui Branco 192 Beleza Aê Beleza Aê Temos um carro Tema de neve Aqui Vamos tentar fazer Mais bolas de neve Ou mais bolas de natal Aqui A gente pita de vermelho Qual vermelho? Aqui Um vermelho mais escuro Beleza Aí Agora a gente vai fazer Com florzinha Florzinha Isso me lembrou As meninas superpoderosas Beleza Não Isso tá estranho Vamos ver Vamos ver o que Podemos fazer Aqui É Vamos ver Caramba Eu sei o que fazer Tem alguma coisa Pra fazer Aqui Deve ter Esse negócio Aqui Eu preciso Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Se isso dá certo Aqui Eu vou botar aqui No mais forte Eu já sei o que fazer Ah já sei Já sei Já sei Fazer uma vela Fazer uma velinha Fazer uma vela De natal Não Isso aqui não Deixa eu ver se isso dá certo Aí eu vindo de vermelho De vermelho Eu deixo branco É Vou deixar assim Aqui Tranquilo Deixa eu ver se tem como Fazer uma chama Aqui 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 Tem aqui Aqui Eu vou distorcer Beleza Tranquilo Agora a gente vai fazer Umas folhinhas Embaixo Deixa eu ver Aqui 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 Tranquilo Tranquilo Nossa Carro tema É muito difícil De fazer Caramba Aqui Beleza Beleza É muito legal E deixe seu comentário Falando o que você Achou Aqui Se você quer que eu faça Mais como esses Quando tiver tema Ou então carro Mesmo E o motivo O motivo de se inscrever No pâncreas E foi Foi O que você quer E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.